Num período de apenas 10 anos, 9 prefeitos piauienses foram assassinados. Era o império do crime organizado. Prefeitos e cidades importantes foram mortos naquele período, como o prefeito de Altos, César Leal, sendo que Altos fica a apenas 42 quilômetros de Teresina, ou então de Lusilândia, Raimundo Marx, uma das cidades mais importantes da região norte do Piauí. Ou ainda, o prefeito Joaquim Fonseca, da cidade de Redenção do Gurgueia, no extremo sul do estado, e que se constitui também numa cidade muito importante daquela região. Para que se tenha ideia, até o então prefeito da capital, o Alferraz, foi ameaçado. Ele sofreu uma ameaça de morte quando estava em pleno exercício do mandato naquele período trágico, que começou em 1989, com a morte de um prefeito que estava jogando sinuca. A gente conta essa depois. Bom, conforme eu disse, foram nove prefeitos assassinados em 10 anos no estado do Piauí. entre os anos de 1989 e 1999. Tudo começou com a morte do ex-prefeito de Padre Marcos, Francisco Luiz de Macedo. O crime ocorreu no dia 29 de abril de 1989, num bar do bairro São Pedro, Zona Sul de Teresina, enquanto ele jogava sinuca com alguns amigos. Durante uma partida, um elemento aproximou-se do doutor Francisco Macedo e disparou um tiro a queima-roupa contra sua cabeça. Ele foi levado às pressas para o hospital Getúlio Vargas, onde já chegou sem vida. O delegado responsável pelo caso na época foi o doutor Delfino Vital de Araújo. Concluiu que o crime foi praticado sob encomenda de familiares do ex-prefeito por conta de disputas políticas localizadas. No dia 1º de agosto de 1989, o ex-prefeito de Porto e então deputado estadual pelo PFL, Abraão Gomes, estava chegando em sua residência no bairro Jockey Club, em Teresina. Ele foi surpreendido por pistoleiros que o executaram a sangue frio na porta de casa. O principal acusado pelo crime foi Alcides Nery do Prado, que foi condenado preso e depois se converteu ao protestantismo. Como principal acusado, o advogado Virgílio Bacelar, que foi submetido a julgamento e absolvido posteriormente. No ano de 1989, o município de José de Freitas, que fica na região da Grande Teresina, mais ou menos 53 quilômetros da capital, era administrado pelo médico José Gerardo Linhares. O Gerardo Linhares era uma pessoa muito conhecida, muito querida na cidade, havia sido médico da Fundação Nacional de Saúde e foi colocado para disputar as eleições pelo esquema de oposição. E ganhou as eleições. Mas ele estava, naquele ano de 1989, era ainda o primeiro ano de mandato do Gerardo Linhares, na companhia do vereador Antônio Pinto. Tinha e estava com ele num hotel no centro da cidade, que era o hotel municipal, o hotel do próprio município. Quando, de repente, chegou lá um cidadão por nome Lorival Holanda. O Lorival Holanda estava revoltado com o prefeito porque um terreno de sua propriedade havia sido desapropriado. Ele se armou e era final de noite. Aliás, final de tarde, comecinho de noite, quando o Gerardo Linhares já tinha, inclusive, encerrado ali a sua presença no estabelecimento, ali no bar do hotel, e ia saindo da companhia do vereador. Os dois entraram num carro, o Gerardo dirigindo, e o vereador ao seu lado. Quando o Louro, que era conhecido como Louro, o Lorival Holanda, chegou para ele e chamou. Gerardo, quando o Gerardo olhou, ele atirou. Detonou vários disparos com um revólver calibre .38 e o prefeito morreu na hora. O prefeito de redenção do Gurgueia, Joaquim Fonseca Santos, foi morto em 9 de abril de 1991. Ele tinha 40 anos e estava numa chácara de sua propriedade a 8 quilômetros da área urbana do município. Fonseca foi morto com um tiro de espingarda calibre .12 nas costas. No momento da execução, ele estava jogando dominó com alguns amigos. Polícia e Ministério Público apontaram 5 pessoas como responsáveis. Foram condenados pelo crime Salvador Roberto de Amorim, que fez o disparo, o então vereador Gabriel Soares Mendes e o motorista do prefeito Edivaldo Alves Feitosa, o Didi. O marido da então vice-prefeita, Dilson Marques Fernandes, será julgado em separado. A viúva Elita se tornou prefeita posteriormente. O então prefeito de São Félix do Piauí, Wilson Pio Barbosa, foi assassinado em 1 de agosto de 1992, durante uma acalorada discussão com seu adversário político, José Filho, empresário da cidade que depois se tornaria assessor especial do então governador Francisco Moraes Souza, o Mão Santa. Wilson Pio foi morto com um tiro no peito. José Filho foi levado a julgamento em 20 de dezembro de 1999 e absolvido por 4 votos a 3. Os jurados entenderam que ele matou em legítima defesa. Antes de ser morto, Wilson Pio teria sacado de um revólver sem balas. Um irmão da vítima, entrevistado para o livro Matadores de Prefeitos, de minha autoria, denunciou que houve mobilização do governo do Estado, na época, para corromper as testemunhas e garantir a absolvição do acusado. O então prefeito de altos, César Augusto Leal Pinheiro, estava assistindo ao Jornal Nacional e jantando em sua residência no dia 11 de abril de 1996, quando foi chamado por um elemento gordinho para pedir uma carrada de pissarra. Ele não imaginava que ali ele teria o seu trágico fim. Foi alvejado com cinco tiros, dois dos quais no rosto, e veio a falecer a caminho do Hospital Municipal José Gil Barbosa. Lamentável. O elemento Francisco Barbosa, conhecido como Chico Pacajás, foi um dos autores da morte do então prefeito de altos, César Leal, de acordo com investigações da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Piauí e também Federal. Ele, juntamente com o gordinho, executou o prefeito dentro de sua própria residência, praticamente enquanto ele jantava. Hoje nós vamos falar sobre o bárbaro assassinato de Manuel Portela de Carvalho, prefeito recém-eleito de Aroazes. Ele foi morto em 11 de dezembro de 1996, ao chegar na sua residência no Conjunto Habitacional Parque Piauí, na zona sul de Teresina, capital aqui do estado do Piauí. O prefeito desceu do carro para abraçar os filhos pequenos, quando foi atacado pelo pistoleiro Cícero Godói da Silva, o Cícero Rato, que o matou com um tiro na cabeça. O então procurador-geral de Justiça Antônio de Pádua Linhares apontou como mandante o ex-candidato Manuel Raimundo do Nascimento Vale, derrotado por Manuel Portela na eleição daquele ano, naquele município. E o delegado Francisco Bernardone da Costa Vale, o China, que foi preso e, posteriormente, mesmo na cadeia, eleito para a prefeitura de Aroazes em duas oportunidades. O prefeito, portanto, foi surpreendido e assassinado na frente dos filhos. Em 8 de agosto de 1997, o então prefeito de Lusilândia, Raimundo Marques, estava visitando o posto de combustíveis na zona rural daquele município. Três vezes prefeito de Lusilândia, ele foi tocaiado naquela ocasião pelo pistoleiro Ezio Barbosa e morto com um tiro na nuca. Acusado como mandante, o médico e ex-prefeito de Joca Marques, Antônio Lisboa, foi julgado e absolvido pelo Tribunal do Júri. Faz 25 anos que o prefeito foi assassinado. Era o dia 12 de janeiro de 1999. O então prefeito de Capitão de Campos, João Batista Filho, conhecido como João Brijo, estava sentado à porta de casa na calçada, conversando animadamente com alguns amigos. De repente, dois elementos numa moto chegaram, um deles desceu, sacou uma arma e disparou vários tiros contra o prefeito. Um deles, imediatamente fatal, atingiu-lhe a cabeça. O caso já faz 24 anos e até hoje, nenhum dos acusados, no caso, o então vice-prefeito Paulo Andrade e um advogado conhecido como Doutor Mendes, foi levado a julgamento ou pagou qualquer pena pelo crime. O prefeito de Madeiro, José de Ribamar Araújo Filho, mais conhecido como Zé Filho, do Progressistas, foi assassinado na tarde de 28 de novembro de 2021. O prefeito assistiu um jogo de futebol amador quando foi baleado. Os tiros foram disparados por Felipe Seixas, que era sobrinho do prefeito assassinado. Ele contou à polícia que matou Zé Filho depois de ser exonerado da prefeitura juntamente com seu pai. O prefeito havia denunciado anteriormente que recebeu ameaças de morte por parte do antecessor José Neto. Pouco tempo depois, José Neto seria preso após a descoberta de armas não registradas em sua residência.